Você me escuta? Fernanda! Meu Deus, que menina surda! Vai, gente! Pensei que tinha morrido lá dentro. Meu Deus, que lindo! Olha, chegou! Olha, gente! Tinha que ser essa Maria João. Demorou! Colo aqui, sim. Tá, tô te esperando. Tchau! Beijo! Minhas costas, Vianne! Minhas costas, outra ralho, tá? Gente, é isso, tá? Ótimo! Agora, eu quero que vocês entendam uma coisa. Você viu como o personagem tá lá dentro, só que ele só quer sair e vocês não deixam? Você tem que trazer o quê? Uma ação pra que provoque a saída desse personagem. Você tá entendendo? É isso, tá? Você viu como você trouxe vida pro seu personagem? Daria aparecer a Patrícia. Não é mais a Letícia. Tá bom, gente? Uma próxima cena, então? Qual que é a próxima cena? Com licença. Nossa, esse cara não se lembra da cadeira aqui. Não é uma coisa assim. Por favor, chama assim. Por favor, chama assim. Sim, eu tô começando com licença, sei quem. Tá, porque eu gosto de esquina. Tá, porque eu tô começando com licença. Obrigado.